Meu nome é Marcel Campos e eu quero dividir com vocês as minhas impressões sobre o belíssimo documentário A Pá. Ele fala dos nossos povos originários, um dos nossos povos originários aqui no Brasil e nos convida a passear pelo Parque Yujá, no Xingu. A direção enfatiza desde a primeira infância até a idade adulta do indivíduo indígena e ele abrange toda uma infância e toda uma vivência passada de indígena para indígena numa comunidade incrivelmente interessante. É um documentário que vale muito a pena assistir por mais de uma vez, justamente por traçar um parâmetro com o homem moderno, né, que tem toda uma dependência da tecnologia e esse povo indígena, ele vive da sua maneira, com recursos naturais e respeitando a natureza. Um dos pontos que também me chamaram bastante atenção são as imagens, que fazem um cenário belíssimo, lindíssimo, para deixar esse documentário ainda mais imperdível. Dentro da medicina, são vários espíritos que cuidam de cada remédio. Dentre as várias curiosidades que esse parque nos apresenta, ele fala também da parte espiritual, da medicina alternativa, de todos os recursos naturais e treinamentos que eles aprendem brincando, né, na sua primeira infância até se tornarem homens capazes e indígenas adultos. A narrativa é concisa, o que torna imperdível esse documentário para assistirem em família. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto